Fala galera, Matheus aqui, Gamer Sem Regras. Pessoal, a gente sabe que a maior alegria das ovelhinhas no ano de 2019 até aqui, com certeza deve ter sido as avaliações não muito positivas, né, que Days Gone teve. Porém, cara, a alegria de ovelha dura pouco, cara, é isso mesmo. Semana passada eu mostrei pra vocês que o Days Gone, né, ele era o jogo mais vendido da Amazon naquele momento, né, o que é ótimo, cara, e nesse dia de hoje, cara, eu venho pra mostrar pra vocês uma coisa ainda mais positiva, cara. Days Gone, uma IP nova, né, que foi aí meio que massacrada pela mídia sonista, né, nas suas avaliações e tal, cara, mas teve uma estreia aqui no quesito vendas, cara, mais do que fenomenal, na verdade, acho que até melhor do que a gente mesmo esperava, né. Como vocês podem ver, galera, Days Gone é o maior lançamento de vendas físicas do ano até agora no Reino Unido. Caramba, hein, cara. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu achei que seria Crackdown 3, cara, mas não, foi o Days Gone, né. Não tem como ser o maior lançamento vendendo apenas 4 mil unidades, não é mesmo, cara? É o que vocês podem ver aqui, ó, impressionantemente, para uma nova propriedade intelectual, né, uma nova IP, Days Gone venceu as vendas de Resident Evil 2, Far Cry New Dawn e The Division 2. Também venceu aí, claro, Kingdom Hearts 3, Sekiro e todos os outros jogos aí que saíram no ano de 2019, né. Então veja bem, cara, que incrível isso aqui. Days Gone saiu quase no finalzinho da semana passada. Ele foi contado apenas 2 dias de vendas, cara. Enquanto que o jogo igual a Mortal Kombat, por exemplo, que lançou na mesma semana, ele lançou mais pelo começo da semana, né. E mesmo assim, e é claro, a gente está falando aí de vários outros jogos consagrados, né, como Resident Evil, Kingdom Hearts e tudo mais. E Days Gone, um jogo single player que, de certa forma, meio que flopou, né, veio aí e passou o rodo em todo mundo, cara. Mas que coisa, né. É ainda mais incrível quando a gente lembra que jogos single player não tem mais impacto, né. Segundo, é claro, o querido Phil Spencer. É, galera, vamos dar uma olhadinha no top aqui, né. Então aqui está, né. Days Gone, Mortal Kombat 11 também estreou, mas ficou atrás, né. Veja bem, cara, Mortal Kombat é uma IP consagradíssima, cara, de 300 anos atrás, né. E o Mortal Kombat 11 foi bem avaliado aí, de certa forma e tal, né. Enfim, mas não bastou, e é multi, né, é claro, mas não bastou para conter e deter o Days Gone, né. FIFA, Red Dead, Dead Division, Mario Kart, entre outros aqui, né. Então, cara, eu fiquei bem feliz com essa notícia aqui, porque é legal ver a galera dando suporte. Eu espero mesmo que a galera jogue, porque eu acho que Days Gone é um bom jogo. Ele foi prejudicado aí por conta dos bugs e tal, mas a maioria dos bugs já foram corrigidos. E o que sobrou ali para a gente é um jogo bom. Não é um jogo gote, não é um jogo, meu Deus, vai mudar a minha vida e tal. Não, cara, mas é um jogo bom. E eu espero que a galera jogue, né, e principalmente dê suporte para que ele possa ter um dia aí uma sequência, né. Quem sabe um Days Gone 2, e esse sim eu tenho certeza que vai ser ainda melhor, né. Cara, julgando aqui pelas vendas iniciais, com certeza é isso que a galera está fazendo. Ótimo, cara. Que orgulho dessa nação, né, a nação que compra jogos, cara. É isso aí. Mas me digam aí nos comentários, cara. Você comprou o seu Days Gone, você está esperando chegar, você já está jogando, você já está gostando. Você vai dar suporte, você vai fazer igual os cachistas e esperar sair na PSNAL. Me digam aí se você gostou. Deixa o like aí, compartilha e se inscreve. Se você não gostou, deixa o dislike, deixa o show. Tem um link do Apoia-se na descrição caso você queira ajudar. E é nóis, galera. Falou, fui! Fui!